A presidente do Peru, Dina Boloarte, sobrevoou nesta terça-feira as áreas atingidas um dia antes por uma série de deslizamentos de terra. De acordo com o balanço apresentado pela Defesa Civil na segunda-feira, pelo menos 15 pessoas morreram, 20 ficaram feridas e duas estavam desaparecidas. Os desabrigados são contados aos milhares no departamento de Arequipa. A região mais atingida foi o distrito Nicolás Valcarcel, onde quatro cidades próximas ao Rio Grande sofreram com a destruição. O governo regional reconheceu que um relatório da Defesa Civil levanta temores de que o saldo de vítimas seja maior. Autoridades locais destacaram a atividade de mineração nas colinas que cercam essas cidades, com trabalhadores escavando em túneis, levantando a possibilidade de pessoas terem ficado presas ao executar a tarefa. As autoridades de Arequipa solicitaram ao governo central de Lima que declarasse estado de emergência devido a um desastre natural. A Cidade da Defesa